Tamo junto, fim de semana tem programa, tamo junto, informação e opinião, tamo junto, interação pela internet, tamo junto, música tem, debate tem, todo mundo, toda tribo, toda coisa, tamo junto, chama a nossa safadeza Débio Lima, alô Vina Vini, e aí WR, solta o beat, Débio Lima na voz, sei que cê sente saudade da minha pegada, e tá querendo que eu turma na tua casa, Tô com vontade de ouvir você pedindo, falando no meu ouvido, eu puxo o seu cabelo, e você se entrega, me chamando de amor, mas sei que não se apega, vem só na Kika, oi Kika, oi Kika, oi Kika, só na Kika, oi Kika, oi Kika, e tamo junto aqui mais uma vez, só me rebolando e descendo na faixa, vem só na Kika, 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 Oi Kika, oi Kika, tamo junto, vem, tamo, tamo, tamo junto, acabou aquela história de sábado chato, amigo, a gente voltou, e voltou com tudo, mais uma vez, Débio Lima com a gente, prazer imenso em estar aqui de novo, brigadão pelo convite, chega minha parceira, e aí meu parceiro, esse bicho engoliu uma mola, velho, hoje o programa tá cheio de coisa, cheio, primeiro, 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 calma, Tinha que estar aqui as pessoas que sempre tiveram com a gente, Duda, deixa eu me ajoelhar aqui, eita, Eduarda Alves com a gente, linda, maravilhosa, Obrigada pelo convite, cada vez mais bonita, assim, vai passando o tempo, cada vez mais bonita, Duda tá aqui hoje com a gente, a gente bate um papo hoje com a galera do Recife Ordinário, Tamo junto, tu sempre vê a página, né, só que hoje tu vai conhecer a galera do Recife Ordinário aqui, Recife Fence não paga frete, não é verdade? Fence não paga frete, Recife, mas tem outras coisas também, não tem? Vários bordões, né? Vários bordões, que ligaram pra cultura pernambucana aí, Rafa é um dos caras que fazem parte da galera do Recife Ordinário, vamos falar sobre isso hoje, hoje tem Natália, tá arrumando a banda dela ali pra poder a gente começar, forró do moído também, e a gente começa, meu irmão, Deixa eu fazer aqui a reverência, meu irmão, ah, moleque, tamo junto, Eduardo, esse cara tinha que estar na estreia do Tamo Junto, Sheldon, A honra é toda minha, eu posso usar aquele bordão, do diamante, chama, nosso diamante negro, sobe aí, meu irmão, tamo junto, o cachorro virou leão, é leão, papai, é Sheldon, tamo junto, Bebê, te liguei pra ouvir sua voz, pra saber se você pensa em nós, lembra daquele quartinho que a gente se amou, com um espelho no teto e você pirou, Não me deixa na mão, tô cheio de tesão, se você quer replay, basta dizer que sim ou não, não me deixa na mão, tô cheio de tesão, se você quer replay, basta dizer que sim ou não, vou pegar você do jeito que tu basta, Vai ser toma, toma de frente, vai ser toma, toma de costas, vai ser vapo, vá por de frente, vai ser vapo, vá por de costas, 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 vai ser vapo, vá por Me liguei pra ouvir sua voz, pra saber se você pensa em nós Lembra daquele quartinho que a gente se amou Com um espelho no teto e você pirou Não me deixa na mão, tô cheio de tesão Se você quer replay, basta dizer que sim ou não Não me deixa na mão, tô cheio de tesão Se você quer replay, basta dizer que sim ou não Não vou pegar você do jeito que tu gosta Vai ser toma, toma de frente, vai ser toma, toma de costas Vai ser vapo, vapo de frente, vai ser vapo, vapo de costas Vai ser vapo, vapo de costas Vai ser vapo, vapo de costas Então vai! O poder tem nome, o poder tem nome Melo diamante, o cachorro virou leão Chama a Tribuna Show, chama! Eita, ainda lembrou a Tribuna Show! Eita, papai! Tamo junto, Eduardo, sucesso pra gente! Meu irmão, que bom que você tá aqui! Por que virou leão, hein? Ah, treinei bastante nessa pandemia Foi um ano difícil, mas estamos aqui fechando o ciclo E começar 2021 com vocês não tem nada melhor Bicho, quando a gente começou a produzir o Tamo Junto A gente sentou e disse assim, ó A gente tem que ter algumas pessoas Xelo tem que estar, Debbie tem que estar, Natália tem que estar, Elisamel tem que estar, Duda tem que estar A gente tem que chamar o menino do Recife ordinário que estão aqui hoje A gente tem que chamar o Marcelo do Babado dos Famosos Não, com certeza Todas as pessoas somam, né? No nosso movimento, na nossa geração de música E é sempre um prazer me encontrar com a rapaziada E vamos pra cima, cheio de projetos 2021 Gravação de DVD A gente nessa... Filho que eu tô sabendo É, com certeza, a gente vai ser pai Vai vir Sheldon Júnior agora aí Meu irmão, a última vez que você tava comigo Eu tava lá no outro programa E você tinha acabado de ter uma menininha Foi, Ravena, a princesa Ravena Tá com dois anos A produção tá boa, né, velho? É, já é uma de procria, né? O diamante tá dando um diamantezinho Vem cá, acabou o sol já, Pato Vem cá, pode vir Chama, Pato Olha como ele tá fininho, velho Ah, treinei bastante, né? Meu irmão, o cara tá fininho, bicho Treinei bastante Ainda continuo treinando, viu? Segue o fluxo Segue o fluxo Sheldon aqui com a gente, graças a Deus Sheldon, senta por aqui, Sheldon Pode ficar ali Tá de boa, você tá bem Quando eu dei o bem-vindo a vocês Natália tava arrumando a galera da banda Deixa eu pegar Tem um microfone pra Natália aqui, não? Um higienizado Deixa eu botar o higienizado aqui pra minha amiga Natália Tu já tá fazendo Ai, que saudade de vocês Quem tava era nós Tu tava já tesourando com o Duda que eu vi, né? A gente tá conversando aqui Que a gente... Um bocado de assunto, né? Porque como faz muito tempo que a gente não se encontra mais pra falar qualquer coisa Ela disse, mulher, eu já esqueci a letra Eu digo, eu também Vim lembrando Esqueceu a letra Mas esquece não Aqui é tudo... Ao vivo é o seguinte Esqueceu a gente faz do mesmo jeito Entendesse? O negócio é a gente não parar Tá? Ô, Nath Projeto novo pra 2021 Que 2020 é aqui pra nós, né? Projeto novo 2020 é onino Chato Na verdade, a gente veio querendo fazer assim A gente tá dando continuidade ao projeto que a gente já estava antes de acontecer tudo isso, né? A gente tinha gravado um DVD em Maragujim DVD lindo, bem gostosinho Assim, nesse clima aqui de praia Eu adoro DVD lindo e gostosinho Ai, o meu tá um docinho de coco, viu? Ai, que delícia E a gente tava começando a gravar os clipes A fazer todo esse trabalho de divulgação Enfim, teve que dar parada, né? Essa parada forçada Mas aí agora a gente já voltou pro estúdio de novo Gravamos mais músicas E vamos começar a fazer Se Deus quiser, papai Abençoa E dependendo da gente também, né? Que a gente tem um papel muito importante Que é o cuidado, o distanciamento E respeitar todas as seguranças que estão sendo dadas aqui pra gente, né? Você deu uma ótima dica Eu tô aqui o tempo todo com o gel anticep funcionativo Tá aqui, ó É um gel massa Ele tem aloe vera, ele não resseca a sua mão Tem o álcool 70 Então, eu vou até testar com o Natália aqui Eu gosto do bebinho Aquele que tem cheirinho de bebezinho Ah, também é bom Agora, esse aqui é o seguinte Pode esfregar pra você ver, vai Esfreguinho Ele é cheirosinho E ele é igual A ele mesmo Porque Ele não resseca E não só não resseca Ele fica Com a mão hidratada Precisamos da máscara Precisamos do álcool em gel A gente só não tá de máscara aqui Porque a gente vai cantar Senão vocês não vão entender nada Com dois detalhes Então é o seguinte Pra gente fazer o Tamo Junto A gente teve que ter autorização Tanto da empresa, TV Tribuna Quanto do local do Catamarã Todos nós fomos testados Eu fui Eu fui testada A gente tá aqui testado E mesmo assim com os cuidados Agora, peraí Eu já fiz três testes, Eduardo Eu vou num lugar no outro dia Eu já quero fazer testes Vai que eu peguei ontem Vou te contar um segredo Eu não tenho mais buraco no nariz não Minha filha Aqui já é o túnel Vem de embora pra cá No meu caso é bem fácil o acesso, né? É não Não, tu não tem nariz grande não Não, tá pequenininho, vai Oxi Tem não Agora eu Pequenininho aqui o negócio Aqui virou o pirapama Pequenininho o negócio Aqui entra de noite Bora, minha gente Forró do moído Natália com a gente Tamo junto Amigo, eu te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo o rosto Tá como uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito Que só tem eu, amiga, que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Que dói Que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Que dói Que amargam Chega de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e sem muito mais Porque tu não estás louca, louca, louca Chega de chorar Ergue essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Dê que tava louca, louca Prometa pra mim que tem uma mensagem E vê se eu sou sério, vê se não me vem Você vale muito mais se essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa Que te favorecia enquanto pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Que dói Que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Que dói Que amargam Ah, 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 ah Ei Oh, saudade de fazer isso em cima do palco, menininha Isso é moído Daquele jeito Olha o sucesso novo Que não morre nunca Aqui Hã? Hã? Tanto tempo na rádio que foi isso Amiga, é moído Eu tô quase destruindo aqui o seu trapete Você tem que destruir o que você quiser Quando você chega, você destrói, minha filha Ai, meu Deus Eu vou acreditar nisso, viu Vem cá, como é que estão aí? Como é que estão as coisas? Eu já comecei contigo um pouquinho mais rapidinho 2021 2021 A energia vai ser a mesma Vai ser aquela Natália Claro que não É melhor, é? Ela tá três vezes melhor, meu querido Seguraram na jaula esse antoninho Menino, prenderam um bichinho na jaula E quando o bicho é preso Que solta ele Ele vem com fome Ele vem com gás Ele vem de um jeito que você não tá acreditando A gente tá com muita vontade de fazer Os nossos shows de voltar aos palcos Toda pandemia, acho que a gente fez Cinco ou foi sete shows Agora aqui pequenos, né? Que é algumas casas Que foi liberada pra gente poder fazer Respeitando mesmo Porque, afinal de contas A gente precisa Que tudo isso, gente, acabe logo Então, por favor, não deixem De seguir os protocolos Impostos pra gente, não Por favor, saia, mas bota a máscara Fica sentadinho Porque você sabe que aí O vírus tá se multiplicando Tá uma coisa séria, né? E tá mudando aquele nojento Enfim Menino, vai embora Que eu quero cantar Essa mulher não fica feia nunca, não, velho Meu Deus do céu Que mulher bonita da gota é essa? Você tá falando de mim, é? É, não É de mim que eu tô falando Vem que outra gata vai subir a cara Vem cá, Duda Duda, eu preciso fazer uma reclamação Meu sonho é ter um cabelo Um dia eu vou pintar meu cabelo igual o seu, Duda Não, não Depois você tem Não, eu vou Não me passa eu dizer Qual o meu sonho que eu queria ter O seu corpo, minha pessoa Eu só teria a cabeça Eu sei Eu sei o que você ia dizer É o que? É o que você ia dizer? Eu já sei até o que vocês dois estão querendo dizer Não, eu não tô querendo dizer nada Eu entendi Tô olhando agora Você entendeu, Sheldon? Ei Nessa hora que queria não, viu? Digo logo Ó, Eduarda Alves aqui No Tamo Junto Duda E Caica, Duda Vai Eduarda Pensei que tudo estava bem Pois em ti eu confiei Mas você me deixou aqui Cada vez sofrendo mais No começo era flores Pensei que era amor Eu sei que tu tem outro alguém Que está aí perto de ti Você me enganou Me deixou tão triste aqui Eu te avisei Pra você não me trair Eu me entreguei Não foi eu quem menti Foi tu Que estragou tudo Te dei o meu amor Não vem botar a culpa em mim Porque foi tu Que estragou tudo E agora é com as gêmeas Canta comigo Fernanda e Eduarda Souza Deixa com a gente Eduarda Alves Eu sei que tudo estava bem Pois em ti eu confiei Mas você me deixou aqui Cada vez sofrendo mais No começo era flores Pensei que era amor Eu sei que tu tem outro alguém Que ia sair perto de ti Você me enganou Me deixou tão triste aqui Eu te avisei Pra você não me trair Eu me entreguei Não foi eu quem menti Foi tu Que estragou tudo Tirei o meu amor Não vim botar a culpa em mim Porque foi tu Que estragou tudo Vai sentir a falta Luz Nossos momentos Eu te amei Foi tu Foi tu Que estragou tudo Foi tu Foi tu Eu tô aqui Quem tá me chamando? Eu tava ali fofocando com Natália Menino vocês cantam demais Obrigada Obrigada E as duas são iguais né? É gêmeas meninas Deixa eu ir pra cá Deixa eu ir pra cá pra não ficar tão... Pronto, bora abrir mais um pouquinho assim Pronto Vocês são iguais, vocês... Que mal pergunta, qual é teu nome? Fernanda Fernanda e tu? Eduarda Edu a minha charada Uma charada da gente É Duda, Duda e Duda Chega Duda Agora vem cá, esses olhos são de verdade? Não Pato, vem cá Pato, não tem sol mais não Tá uma nuvem Já tá da bisquinha aqui na frente Vem cá pra cá Mostra o oi dessa criatura Mostra o oi da outra As duas são envergonhadas É Mostra aí Esse oi é de verdade mesmo? Infelizmente não Eu já ia dizer Porque se fosse eu ia vender Digo logo Elas colocam, entendeu? Pra parecer com a mãe A mãe tem os olhos assim Desse jeito Amarelados Nenhuma delas Nem os filhos puxaram a mãe Tudo com rabo Pegou o botolente Rapaz, os oi delas são oi de lobo mesmo Aquele olho meio verde amarelado É bonito pra sua gota A inveja A gente teve inveja e botou também Agora vamos lá Essa música Autoria de quem? Das meninas Das meninas A gente fez Eu e ela juntas Daí Gravamos sozinha antes Sozinhas antes Daí Num encontro gravamos com a Eduarda Maravilhosa Mas vocês sabem que essa música é a cara de Duda, né? Duda com vocês ficou perfeito Sabem disso, né? É maravilhosa essa música O Josarte Que encontrou no YouTube Através do YouTube Entrou em contato com as meninas Com a mãe dela E pediu pra gente fazer uma participação A gente gravou a música juntas Gravou o clipe também Que está disponível No meu canal do YouTube Isso E também tem muita novidade Chegando das meninas E elas também estão na empresa Com a gente, entendeu? É mais um produto das Josarte Produções Josarte Ele é tão vizinho mesmo Descobrir talento, Josarte É o bichinho Deu uma pena de Josarte tão grande Meninas, sentem ali Fiquem à vontade Obrigada Deixa eu só me nortear Vem cá, vem cá Vocês também, menina Fica à vontade aí também, viu? Debinha Fica à vontade também aí, vici? Ó, eu vou pra Deb Ou eu vou logo pra Rafa Pode ir pra Rafa já? Pra vocês que não conhecem Rafael tá aqui É Rafael de quem, Rafa? Diz aí Rafael Oliveira Deixa eu sentar aqui Ó Rafa é um dos... Rafa o que, Rafa? Rafael o que? Rafael Oliveira É um dos caras que fazem aquela página Recife Ordinário Tá com um milhão em quanto agora? Tá com um milhão Acabou de chegar um milhão Acabou de chegar um milhão, né? Um milhão de seguidores A página Recife Ordinário Eu acho que é Acho que é a principal página daqui Que não é de fofoca É Eu acho A de fofoca acredito que seja a de Marcelo Mas A principal que não é de fofoca É a Recife Ordinário Meu irmão, de onde surgiu essa ideia? Quanto tempo surgiu? Como é que foi? Então É A gente já fazia vídeo pro YouTube Com o canal Putz Véi E principalmente meu irmão Que ele fazia parte da edição E da filmagem Você é irmão de Gabriel Eu sou irmão de Gabriel É a cara um do outro, né véi? Parece, só um pouquinho mais mago, né? É, Gabriel é um pouquinho magolinho Mais que só Mas Gabriel Principalmente pra Gabriel Tá ficando complicado De tão cansativo que tá Fazer a mesma coisa Por quase oito anos E a gente tava afim De fazer um conteúdo novo E eu já tinha experiência com página Quando eu Hoje até é engraçado De pensar nisso Mas quando eu tinha 12 anos Eu tinha uma página no Facebook Que na época chegou a 100 mil curtidas Assim, foi um número grande Que pra época era muita coisa A página de que, cara? Eu gosto de música Sempre gostei de rock Então eu Eu tô vendo ali a ICDC aqui, pai Tamo junto, viu? É bom demais Aí, pô Me deu vontade de fazer conteúdo de novo Em relação a página, né? Aí Gabriel Já conhecia o rapaz do Maceio Ordinário Sim Que tem o nome E o Whindersson, né? Que é amigo do Gabriel Fica enchendo saco Faça outro projeto Você É... Tem que fazer outra coisa Vamos fazer outra coisa Putz, já cansou Aí todo mundo junto Nesse caldeirão A gente foi Bora criar a ICDC Ordinário A gente criou Criou em que ano? Que ano foi isso? Foi criado 1º de fevereiro de 2018 Na ideia inicial? A ideia inicial Era juntar humor principal, né? A página é pra ser de humor Mas diversificar Trazendo a cultura de Pernambuco, né? Então a gente Sempre tratou em relação a história Trazer história Informação Cultura E tudo isso com bom humor, sabe? Pra retratar O cotidiano de Recife, né? A história da história O negócio de Recife Eles botam os monumentos de Recife Tem o Monumento Brenan Eu não vou dizer Mas tem o Monumento de Brenan Acho que deu um nome carinhoso É, tem o nome carinhoso Tem... Qual é o outro? Vocês botam sempre, rapaz Meu irmão, velho Olha, eu boto pra rir As torres gêmeas As torres gêmeas É... Mas o principal Acho que o que tá na moda É a história do frete, né, velho? Meu irmão Recife Fence não paga frete Tem umas imagens aí rolando Recife Fence não paga frete A galera leva de tudo, bicho Naquele negócio Como é que vocês recebem esses vídeos? Vem de onde? Então... É... Por incrível que pareça Os bordões da Recife Ordinary Quase nunca são planejados A gente posta no stories Só que a galera gosta E pega E a gente... Como a galera gostou A gente posta mais Mas é algo bem... Assim... Dinâmico mesmo Porque a galera vai comentando E vai gostando Quando a gente vê que dá certo A gente investe E a gente recebe conteúdo A gente é bombardeado de conteúdo, né? Porque todo dia a galera Menciona a gente nos stories E mandam para o nosso WhatsApp A galera que você fala São milhares de pessoas, velho? Milhões, né? Milhões, né? Mais de milhão O que eu conheço de gente Deve entrar ali Para até entrar no papo se quiser, Debe Arrasta uma almofada para aí e senta Essa galera deve receber o quê? Na boa Você recebe mil posts assim por dia? É... Se você for juntar com menção de stories E o WhatsApp É muito... É mais de mil mesmo E... Sinceramente A gente tem um cara Na nossa equipe Para quem não sabe A equipe da Recife Ordinary É bem grande A gente tem 18 pessoas Trabalhando hoje com a gente 18 pessoas, velho Porque realmente é muito conteúdo Valeu Rafinha Recife Ordinário com a gente Eu vou do Recife Ordinário Quase que eu caí aqui Peraí, deixa eu arrumar aqui Você está saindo do Recife Ordinário Para vir para o Moído Molhado Adoro... Ave Maria Eu não vou nem conversar muito Lançamento essa agora É lançamento no Tamo Junto Vai, Nath e a Rocha Sucesso novo do Moído, menino Salve o chão Bora-se embora Tá falando mal de mim Mas é sempre assim Eu deixo você voltar Porque eu faço gostoso Eu deixo você voltar Só pra me usar de novo Mas é sempre assim Fala mal de mim Eu deixo você voltar Porque eu faço gostoso E tá falando mal de mim Com a mesma boca que usou Pra me beijar Tá me espalhando por aí Que eu não presto E que nunca vou mudar Mas se não contou Que o meu presto É gostoso pra caramba Na madrugada Liga querendo minha cama Se eu chuto o balde Vem correndo me encontrar Eu deixo você voltar Só pra me usar de novo Mas é sempre assim Fala mal de mim Eu deixo você voltar Porque eu faço gostoso Eu deixo você voltar Só pra me usar de novo Mas é sempre assim Fala mal de mim Eu deixo você voltar Porque eu faço gostoso Você é morrido Oh, delicinha, amor Menino Daqui a pouquinho Todo mundo correndo Lá pro seu música Baixa você de novo Sucesso, amor Sucesso, amor Sucesso, amor Claro que tá pro ré Que patinho, amor Eita, amor Uh! Ei, Dabinha Vem cá, vem cá Eu soube que tu não é só Um negócio de DJ não Tu canta e dança também No babado Eu tento, eu tento Tu tenta, bora fazer uma Agora Deb Lima Só se for agora No Tamo Junto Nessa vibe de Fim de Tarde Vai lá, Deb Deb Lima na voz Chama na safadeza da BR Lança teu passinho Que mina maluca Em plena madrugada Veio brota na minha gruta Bateu na minha porta Disse, por favor, me escuta Hoje eu quero ser sócio Quer fazer de novo? Quer fazer de novo? Me usa Me usa de frente De costa Embaixo do chuveiro Em cima da cama Eu fico de joelho Pode ser sem massagem Eu quero ter seu corpo inteiro Me usa E abusa E abusa Ma machuca A prova da minha sentada Que eu já não é só tua Me usa E abusa Me usa E abusa Ma machuca A prova da minha sentada Que eu já não é só tua Me usa E abusa Alô, Pato Proreque Minha maluca Em plena madrugada Veio brota na minha gruta Bateu na minha porta Disse, por favor, me escuta Hoje eu quero ser sócio Chama 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 E abusa Ma machuca A prova da minha sentada Que eu já não é só tua Me usa E abusa Bora mais uma? Vamos nessa, prazer Obrigado pelo convite mais uma vez Eu que agradeço, meu irmão Tamo junto sempre Tamo junto sempre Sheldon pra você Tome nuvem no Recife Bora-se embora A gente tá ficando mais O nosso lance é sempre na escura E eu já tô te amando mais O foda é que você não ajuda Tá com medo de quê? Será que tem algum esquema aí? Enquanto eu só quero uma pessoa Você pode estar com outro alguém Cuidado que quem muito quer Acabar sem ninguém Não quer me assumir por quê? Por quê? Se eu já tô amando você A cama já pega fogo E você não assume esse rolo Não quer me assumir por quê? Se eu já tô amando você Se eu já tô amando você A cama já pega fogo E você não assume esse rolo O nosso beijo É sempre escondido do povo A cama já pega fogo A cama já pega fogo Se eu já pega fogo E você não ajuda E você não ajuda Tá com medo de quê? Será que tem algum esquema Será que tem algum esquema aí? Enquanto eu só quero uma pessoa Você pode estar com outro alguém Cuidado que quem muito quer Acabar sem ninguém Acabar sem ninguém Não quer me assumir por quê? Se eu já tô amando você A cama já pega fogo E você não assume esse rolo Não quer me assumir por quê? Se eu já tô amando você A cama já pega fogo E você não assume esse rolo O nosso beijo É sempre escondido do povo Eu vou dizer A gente tá de tarde e parece de noite É bipolar Recife, Natália Eu vou dizer pra tudo Rapaz, eu tô adorando Fazer essa linha assim Muito molhada Já teve tanta festa no pé aqui Nunca teve uma molhada Bora fazer assim e continuar Meu Deus do céu, eu topo Gente, tava um sal bem gostosinho Um final de tarde De repente começou a chuva Agora eu não vou sair daqui mais não Já destruiu os cachos mesmo Tá tudo bom, agora eu vou ficar lisa Quer ficar na chuva? Eu já tô Vamos pra outra então Vamos mais uma? Vamos mais uma Forró do buí do Natália de novo Bora simbora Fazer o quê? Vai lá, tamo junto Lá natürlich com aquilo Vai lá, tamo com ahui Música Comigo não rola, me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa, tá querendo o meu perdão Papai, quem perdoa não dá mais Eu te amava sim, é a mínima pra mim Nunca dava tchau, abraço pra você Eu me toquei, não quero nunca mais nós dois Soca, mas depois, sentimento zero, a ficha caiu Eu posso ver, some do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabo, cabo, o meu dançou Levanta do sofá, canta com a gente aí Agita, 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 extremo e não Cabo, cabo, o meu dançou Você que vai colher Levanta, levanta pra dançar Vai, vai, vai Galera da Pro Rec, vai lá meu querido Patinho Todo mundo molhado Todo mundo molhado, vamos simbó Aqui é um moído molhado também Moído molhado, tamo junto molhado Recife é bipolar Me ama, é pai, eu tô fora Me finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Querendo o meu perdão Ó pai, quem perdoa Não dá mais Eu te amava sim Minha mínima pra mim Nunca dava te abraço pra você Eu me toquei Não quero nunca mais nós dois Soca, mas depois Sentimento zero A ficha caiu Eu posso ver Sumi do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabo O meu dançou Você vacilou Você que foi vacilão Nesse ano que passou Levante do sofá Diga, eu vou mudar E cante assim Você vacilou E vai colher tudo o que plantou A pior lei do mundo Ela é do retorno, meu amor Tudo que você faz aqui Você paga aqui Isso é moído Olha, eu já vi mulher bonita Já vi mulher simpática Já vi mulher gente boa e desenrolada Agora bonita, simpática Gente boa e desenrolada Molhada Ai, papai Ei, molhada da chuva, menino Olha como é que eu tô Gente, vocês de carro A mente poluída foi sua Não, eu já sei que Lá em casa Tem um bocado de gente pensando isso Inclusive muita gente aqui Também pensou É, é Só dá outra resposta Gente, vocês viram Que a gente tava debaixo de chuva Já daqui a pouco eu tô sequinha Mas a chuva Dá o serviço A chuva é abençoando Papai do céu é abençoando Tudo de bom agora Que vai acontecer nesse ano novo E eu tenho muita fé E vocês sabem que eu adoro Eu amo estar aqui nesse programa Com vocês Com toda a sua galera Com você principalmente Que hoje É um amigo Não pode não Mas a gente já faz teste Viu gente Os dois não testá-los Tá tudo certo Que é um amigão de longas datas Que eu sempre pude contar E eu sei que eu posso Obrigada Pode sempre E você sabe disso Gente, ano novo tá chegando Vida nova Tudo de maravilhoso pra vocês Nós do Forró do Moído Desejamos tudo de bom De maravilhoso De incrível, tá? E vai nas nossas redes sociais Acompanha Música Nova Lá no suamusica.com Todo mundo tá achando Por favor Provenca tá aqui mais vezes Senão ele não me chama Eu chamo sempre Eu te adoro Tu sabe disso, né? Mais do que eu, será? Acho que sim Eu te adoro Moído Eu te adoro De todo jeito Ó Tem mais coisa aqui Peraí, vem cá Que tamo junto Tá cheio de coisa Por exemplo Sabe quem vem pro palco agora? Duda Dá teu close Pelo amor de Deus Só não escorregue Porque Recife é bipolar É sol Daqui a pouco chove Daqui a pouco chove Daqui a pouco chove De novo Parece que ela tá de noite É Eduarda Alves Tamo junto Duda Vai lá Eduarda Cheguei mais cedo Do trabalho Vim planejando No carro Todo nosso feriado Mas chegando em casa A porta tava aberta Onde eu deixei trancada E cadê o Roberto? Nosso cão de guarda Eu tremendo Corri Fui ligar pra polícia Foi quando ouvi Sua voz lá de dentro Não para Para Que tá bom Tá uma delícia Alô Polícia Foi Ela me falso Mas não mude a rota Não tem suspeito Mas tô suspeitando Que eu sou idiota Alô Alô Polícia Se eu fizer besteira E merecer prisão Eu vou beber no camburão Eu vou beber no camburão Alô Polícia Foi ela me falso Mas não mude a rota Não tem suspeito Mas tô suspeitando Que eu sou idiota Alô Polícia Se eu fizer besteira E merecer prisão Eu vou beber no camburão Eu vou beber no camburão Eduarda Cheguei mais cedo Do trabalho Vim planejando No carro Todo nosso feriado Mas chegando em casa A porta tava aberta Onde eu deixei trancada E cadê o Roberto Nosso cão de guarda Eu tremendo Corri Fui ligar pra polícia Foi quando ouvi Sua voz lá de dentro Não para Para Que tá bom Tá uma delícia Alô Polícia Foi ela me falso Mas não mude a rota Não tem suspeito Não tem suspeito Mas tô suspeitando Que eu sou idiota Alô Polícia Se eu fizer besteira E merecer prisão Eu vou beber no camburão Eu vou beber no camburão Alô Polícia Foi ela me falso Mas não mude a rota Mas não mude a rota Não tem suspeito Mas tô suspeitando Que eu sou idiota Alô Polícia Se eu fizer besteira E merecer prisão Eu vou beber no camburão Eu vou beber no camburão Eduarda Alves Não tamo junto Meu amor Com esse Recife bipolar Parece que tá de noite Mas não tá É meu filho Mas pode anoitecer Amanhã ser chover Mas o close eu não vou perder O óculos vai ficar aqui Eu não posso estar enxergando nada Essa música tá por onde A galera acha por onde Lá no meu canal do YouTube Tem clipe oficial Da música Camburão A galera aí Que ainda não assistiu Corre lá Pra acessar Tem o clipe novo Com as meninas As gêmeas Fernanda e Eduarda Souza Foi tu Também disponível pra galera E tá vindo muita novidade aí A gente tá preparando Vários conteúdos pra galera Curti muito a Eduarda Alves Nesse novo ano Né? 2021 Se Deus quiser É o melhor E é melhor Que a gente já começou aqui Tem mais uma de Duda Não tem? Tem mais uma? Duda Bora mais uma? Vamos lá Bora lá Cacau É mais uma de Duda Visse Bora sim Bora Patinho Eduarda Alves Tamo junto Eduarda Você disfarça bem Quando diz por aí Que somos bons amigos Como finge tão bem Mas não me leve a mal Se eu te perguntar Se a amizade faz a mão gelar Esse sorriso não vai disfarçar Tá ficando vermelho Adoro quando mexe Assim com a sobrancelha Sabe a vontade que dá Sabe a vontade que dá É de te apertar Mesmo com sua astúcia Como se fosse o cinho de pelúcia Bateu a saudade aí O açúcar no café Me faz lembrar seu beijo Meu corpo dá sinal Também quando te vejo Eu acho que a gente Devia voltar Bateu a saudade aí O açúcar no café Me faz lembrar seu beijo Também eu fiz uma playlist de desejo E um deles só você pode realizar Você é uma santa Eu quero ir Eduarda Você disfarça bem Quando diz por aí Que somos bons amigos Como fingi tão bem Mas não me leve a mal Se eu te pergunto Se a amizade faz a mão gelar Esse sorriso não vai disfarçar Tá ficando vermelho Adoro quando mexe Assim com a sobrancelha Sabe a vontade que dá É de te apertar Mesmo com sua astúcia Como se fosse o cinho de pelúcia Bateu a saudade aí O açúcar no café Me faz lembrar seu beijo Meu corpo dá sinal Também quando te vejo Eu acho que a gente Devia voltar Bateu a saudade aí O açúcar no café Me faz lembrar seu beijo Também eu fiz uma playlist de desejo E um deles só você pode realizar Bateu a saudade aí Eduarda Alves no tamo junto Agora eu peguei o negócio Dudinha, valeu Ave Maria Eu que agradeço Eu cheguei Fiquei tonta Até eu cansei também Agradeço muito a você Eduardo A toda a galera Eu que agradeço Tamo junto E que venham mais e mais programas Que você possa me chamar Pra eu mostrar O meu trabalho Pra toda a galera Vocês pensaram Que não ia ter espaço Mais aqui Vocês tem Você tá aqui sempre com a gente E sempre que você Convidar minha filha Eu já vou estar aqui esperando Anotou aí né produção Com chuva ou faça soma Anota aí Marcinha Com chuva Rapaz Recife é bipolar Fala nisso Duda senta ali A gente já tá acostumado já Recife é bipolar Deixa eu bater um papo com o Rafa aqui Rafa e Maria Vou sentar aqui Rafa Tá de boa aí Ítalo já Rafa Não tinha programa melhor Pra gente mostrar O que vocês falam na página Tá vendo né Tá vendo que é mentira Não é mentira Meu irmão é sol de um lado E chuva do outro velho A gente teve que sair e voltar Agora ia tá um sol da porra Agora um toro Meu irmão não pode isso não É uma das coisas Um dos jargões que vocês criaram Como é que foi essa história Exatamente desse jeito A gente tava um dia Criando meme Pra responder Conteúdo Até que foi um dia de Quando tava nessa transição De verão Inverno Por aqui Tava nessa Coisa que a gente não sabia Nem o que fazer Eu não sabia se eu fazia Meme de sol Ou se eu fazia meme de chuva Acabou que a gente Tirou onda com isso mesmo E pegou na boca da galera Porque é verdade né A gente acabou de ver aqui Todo dia Todo inverno em Recife E tem uns posts de vocês Que o cara tira uma foto Que um lado da rua Tá com chuva O outro lado Tá com sol Aí o que a gente vê Que a gente Mostra o que é O que acontece mesmo Na cidade Isso eu acho massa Me diga só uma coisa Eu perguntei a você Antes Das 18 pessoas 18 pessoas Como é que você paga Essa galera A página rende assim Então No começo É complicado Quando a gente começou A gente chamou uma galera Pra dizer assim Vamos começar E quem tem fé Nesse projeto Vamos botar a mão na massa A gente passou um ano Sem praticamente ter Retorno financeiro nenhum Porque Uma empresa Ela Ela não quer Fazer uma publicidade Em algo que começou agora Não sabe nem se vai dar certo Se vai ser algo que vai gerar polêmica Se tiveram que provar Primeiro que funcionava Tem que ter a credibilidade Aí a gente Depois de um tempo Ao longo Devagarzinho Foi chegando publicidade E com isso A gente foi aumentando a equipe Foi aumentando aos poucos E hoje Além de ser uma equipe Que trabalha junto É um grupo de amigos A gente se ajuda Tem muito artista Então a gente sempre Compartilha A arte dos nossos Amigos É como se fosse Um grupo de amigos Que trabalha junto mesmo Agora o Rafa Outra coisa que eu ia perguntar a você Vocês tem uma loja também Agora que eu vi Que tem um short de massa Fala da loja aí também Desde do Meio pro final de 2019 A gente criou a lojinha Da Recife Ordinário Porque justamente Como a gente tenta trazer Essa ideia de Amor pro Pernambuco Muita gente queria Pô, eu quero vestir Eu quero vestir A Recife Ordinário Trazer um pouco desse conceito Então a gente criou uma camisa Com Pernambuco É meu país A gente tem massa O shortinho Meu irmão É arretado o short A gente tem o shortinho Tem também o monumento De Brenan Com o que a gente Apelidou carinhosamente De monumento É De monumento De Brenan Mas tem a camisa dele também Tem um monte de modelinho legal Se quiser dar uma olhada No Instagram Loja Recife Ordinário Ó Pra gente encerrar Resume o Recife Ordinário Pra vocês hoje O que é que significa Pra vocês Porque por recifense Significa aquela frase De nos representa Pra mim pelo menos Eu acho Que a Recife Ordinário Cumpre bem o papel De representar Recife Justamente por isso A nossa equipe A gente tem Várias realidades A gente tem gente De vários bairros De diferentes classes sociais Todo mundo Pensando Em Recife Em como ver Recife Então a gente tenta Representar ao máximo A página não é Rafael Ordinário O Gabriel Ordinário E sim Recife Então a gente tenta Ter esse contato próximo Do público Pra representar De forma genuína O que é a nossa cidade Rafa Valeu Rafa Chega aqui Tamo junto Manda abraço pra Gabriel Pra equipe todinha Vamos de música agora né Vamos de música Pera aí Fazer máscara da televisão Sabe como é máscara da televisão É assim ó Ó quem vem agora É o diamante Mas pensando bem Que mal tem A gente se encontrar de novo Mesmo sabendo que acabou Vamos acender aquele fogo Que só a gente tem Só basta se encontrar Não precisa tocar E se tocar já era Não dá pra evitar Chame o bombeiro por favor Mas pede pra ele atrasar E deixe o fogo queimar Deixe o fogo queimar Deixe o fogo queimar Chame o bombeiro por favor Mas pede pra ele atrasar E deixe o fogo queimar Deixe o fogo queimar É o diamante É o diamante É o diamante Mas pensando bem Que mal tem A gente se encontrar de novo Mesmo sabendo que acabou Vamos acender aquele fogo Que só a gente tem Que só a gente tem Só basta se encontrar Não precisa tocar E se tocar já era Não dá pra evitar Chame o bombeiro por favor Mas pede pra ele atrasar E deixe o fogo queimar Deixe esse fogo queimar Chame o bombeiro por favor Mas pede pra ele atrasar E deixe o fogo queimar Deixe esse fogo queimar Chame o bombeiro por favor Mas pede pra ele atrasar E deixe o fogo queimar Deixe esse fogo queimar Chame o bombeiro por favor Mas pede pra ele atrasar E deixe o fogo queimar Deixe esse fogo queimar Vamos embora com essa Recife bipolar Deixa eu agradecer muito a quem está aqui Duda Alves Chega batendo gata Chega batendo pra cá Obrigada pelo convite mais uma vez Minha gata Minha linda Valeu por ter vindo Obrigadão Obrigadão de verdade Vixe Valeu Chega batendo Obrigada você gente Obrigada pelo carinho de sempre viu Eu que agradeço Sua produção sempre maravilhosa Você é incrível Você é maravilhosa Você é uma coisa incrível gente Adoro Rafa Obrigadão mais uma vez Valeu Valeu de verdade Mano abraço pra galera Posso agradecer também A vontade velho Agradecer a manhã né Manhã meu amor Manhã obrigado manhã Obrigado por ter feito aí Rafinha Ter feito Gabriel Pra poder ter a paz dentro da gente Valeu mesmo Tá lindo Ó E aqui agradecer também A Lordman Tá aqui vestindo Ó Vai patinho Lordman aqui ó Coleção de verão Tá show de bola Cheio de coisa Agradecer também A meu amigo Fernando da Sanativo Que foi quem garantiu A nossa segurança aqui Agradecer muito gente Muito 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 Ao Caldinho do Neném Que trouxe aqui o nosso almocinho Também ao sushi dos amigos Minha gente Vá na página do sushi dos amigos Que vocês vão ver Que maravilha esse sushi E agradecer também O pessoal do Catamarã Muito obrigado Claudinha Ju Muito obrigado Catamarã Olha Não A gente ficou até tarde aqui Pra mostrar uma coisa pra você Patinho Mostra esse pôr do sol maravilhoso Essa decoração que você viu aqui Foi de Ana Deco Aninha Obrigado meu amor Faça chuva Faça sol Aninha tá com a gente Acabou Tamo junto Sábado tem mais E tem surpresa pra você Tamo junto Tamo junto